Um ladrão, mas se deu mal, mas se deu mal ao tentar furtar um celular dentro de uma casa na região centro-sul de BH. É o seguinte, ele subiu numa marquise, mas a estrutura não aguentou, catapimba caiu lá de cima. Ele caiu e foi levado pela polícia para o hospital. Olha onde que ele tava. O que que o cara tinha que entrar na casa dos outros? Pior, parece que um pedaço da ardose ainda caiu em cima dele. Esse cara ia azarar duas vezes, pelo amor de Deus. Vamos ver. As imagens mostram as viaturas da polícia militar no local. Os moradores da casa estão na sacada. Não aparece no vídeo, mas o criminoso ainda está no chão. O morador da casa que não quis gravar entrevista contou que passava de 4 horas da manhã quando o suspeito, Igor Barreto dos Santos, de 33 anos, tentou furtar um celular pela janela do quarto que estava aberta. A jovem que dormia no local acordou e gritou. O criminoso tentou fugir, mas ao se pendurar na marquise, a pedra se soltou e acabou caindo sobre ele. Uma mulher que prefere não ser identificada conta que acordou com os gritos do suspeito. Eu escutei um barulho de telha quebrando, alguma coisa quebrando e um gemido, uma pessoa gemendo. Pedaços da pedra ficaram espalhadas pelo chão. O morador da casa viu o suspeito e uma mulher usando droga embaixo da marquise pouco antes da tentativa de furto. A casa fica no bairro Santo Antônio, na região centro-sul da capital. O ladrão ficou bastante machucado. Igor Barreto foi levado para o Hospital João XXIII por uma viatura da polícia militar, onde permanece sob escolta. Obrigado. Obrigada. Obrigada.